O manobrista é o responsável por estacionar o carro dos clientes. Um serviço que precisa ser executado por profissionais habilitados e com experiência em dirigir carros de todos os tamanhos e tipos. Precisa ter habilitação carteira B, entendeu? Precisa ter uma certa responsabilidade porque está lidando com vários tipos de pessoas, vários tipos de automóveis. Neste hotel, o serviço de manobrista é um diferencial na hora de receber os hóspedes. Ele vai ter uma certa tranquilidade de chegar e falar eu vou entregar o carro a uma pessoa que sabe o que está fazendo, entendeu? Tem a responsabilidade de cuidar, não sendo dele, mas cuidando do próximo. O salário de um manobrista varia de um a dois salários mínimos e além de hotéis e estabelecimentos comerciais, pode trabalhar em estacionamentos. Mas uma característica é essencial, ter disponibilidade de horários. O dia a dia é corrido. Final de semana o estacionamento lota, dobra o serviço, né? Outro fator importante é a honestidade. Primeiramente honesto, que mexe com o veículo do pessoal aí, né? Às vezes é perigoso. Matheus trabalha neste estacionamento como manobrista e conta que gosta do dia a dia da profissão. Tem que gostar, porque é o dia inteirinho, né? Manobrando, dirigindo, ter cautela. E como bom amante de carros, dirige e estaciona qualquer modelo, cuidando bem dos automóveis dos clientes. Qualquer tipo de carro, caminhonete, combi, vários tipos de carro e ter o máximo de cuidado, né? Para não bater, para não arranhar, para fazer o cliente satisfeito. Obrigado. Obrigado.